Ei, me olha! Ei, me olha! Eu quero o seu coração Tá queimando em mim o fogo da paixão Sem ter te tocado, sem te dar um beijo Só de imaginar, aumento o meu desejo Se ouço o seu nome, já me desespero Preciso dizer o quanto eu te quero Eu te sinto em cada sonho meu Tão de repente você me prendeu Ei, me olha! Eu quero o seu coração Tá queimando em mim o fogo da paixão Se entrega, eu me rendo Pode vir sem medo Que vai descobrir o meu segredo Me olha! Eu quero o seu coração Tá queimando em mim o fogo da paixão Se entrega, eu me rendo Pode vir sem medo Que vai descobrir o meu segredo Sem ter te tocado, sem te dar um beijo Só de imaginar, aumento o meu desejo Se ouço o seu nome, já me desespero Preciso dizer o quanto eu te quero Eu te sinto em cada sonho meu Tão de repente você me prendeu Ei, me olha! Eu quero o seu coração Tá queimando em mim o fogo da paixão Se entrega, eu me rendo Pode vir sem medo Que vai descobrir o meu segredo Me olha! Eu quero o seu coração Tá queimando em mim o fogo da paixão Se entrega, eu me rendo Pode vir sem medo Que vai descobrir o meu segredo Oh, 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 oh